Ei, saudade, ontem deu 100 anos que o tempo mudou de clima As águas desceram pra baixo e o vento chamou pra cima Na casa de Januário ficou o nosso artista nordestino Nas colinas do sertão, no aboio de Antônio Ernesto Que apresenta a posição, na casa de Januário uma estrela brilhou Com 76 anos ela voltou, levou nosso Gonzagão Ei, saudade